Os familiares das sete vítimas do acidente passaram amanhã no Instituto Médico Legal de Terezina em busca de informações para reconhecimento e liberação dos corpos. Todos ainda muito comovidos com as mortes em consequência da batida frontal entre um ônibus e um caminhão-tanque na BR-316. Apenas três corpos foram liberados. Os outros quatro aguardam o reconhecimento dos familiares, que já estão no IML de Terezina. Alguns reclamam da demora da liberação. Esta senhora é tia de Maria Vitória, de apenas cinco anos. É irmã do pai da menina, o pedreiro de 28 anos, Wilton da Silva Abreu. Ele jogou a filha pela janela, mas não conseguiu se salvar. Eu quero que libere o corpo, porque a dor é muito grande, é muito difícil. A tragédia foi grande que eu perdi um irmão. Mas a dor maior é estar aqui, vai para um lado e vai para o outro e não libera o corpo. Porque já foi. A família que é o corpo tem que liberar para a gente levar para a nossa cidade, para minha mãe ver, para o meu pai ver. É difícil, mas eu tenho fé em Deus, que vai dar tudo certo. Ela falou que o pai dela disse, minha filha lhe ama muito, mas vou ter que lhe jogar. Você corra e peça socorro. Chegou a falar então? Ela falou isso, foi isso. E você se emociona, né, até agora? Com certeza, é uma coisa que deixa a gente muito abalada. Foi uma atitude muito bonita, né, do pai? Pois é. Este homem mora no Rio de Janeiro e veio ao Piauí para o velório da mãe, que estava com câncer, quando soube da morte do tio, José Bezerra Neto, de 63 anos. A família é do Ceará. Está horrível, né? Mas fazer o que é do jeito que Deus quer, vamos, né? Se ele permitiu, é porque teríamos que passar por isso. E agora é só resolver isso e bola para frente. Quando passou pela televisão, que mostrou sobre esse acidente, a gente constatou, inclusive pela empresa, constatou que realmente ela vinha nesse ônibus, que era o ônibus que ela tinha pego. Fui até o local do acidente, não tinha coragem de ir dentro. Mesmo assim, eu enfrentei para ver os corpos que estavam lá, uma coisa terrível, o ônibus. O local do acidente, inclusive, foi imprudência do próprio motorista, porque era um local que ele não poderia ter feito uma ultrapassagem e dá para perceber que o local que ele fez era proibido. Ela morava lá no Diceu, a gente, na casa da minha mãe. Como é que você soube da notícia? Estava trabalhando e me ligaram informando que tinha esse ônibus pegando fogo, que podia ser o dela, que ela estava vindo. Três pessoas ainda estão internadas no HUT em Teresina, entre elas, Maria Vitória. Segundo o último boletim, o estado dos pacientes é estável e o risco de morte, reduzido. Eles diminuíram esse risco, mas claro que são politraumatizados, portanto, tem risco de infecção, de embolia e os que aspiraram muita fumaça, tem o risco das complicações pulmonares ainda.